Depois do resultado, o candidato Fred Rodrigues veio ser recebido por apoiadores aqui na sede do PL, na região do Setor Oeste, em Goiânia. Fred Rodrigues chegou acompanhado do senador Wilder Moraes. Ele falou com a imprensa e disse o que achou do resultado. Uma eleição apertada, viu? Que até agora, antes de sair o resultado, ninguém tinha coragem de dizer quem era o vencedor. Então, o que aconteceu nesse momento agora, eu tenho certeza, o PL está fortalecido. Nós temos aqui uma maior liderança do país, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez questão de participar conosco em todas as cidades do estado de Goiás, as principais cidades, gravou vídeo, fez tudo. Durante a entrevista coletiva, Fred Rodrigues também falou dos projetos do PL para as próximas eleições. atacou duramente a eleição de Sandro Mabel e disse que agora o papel do PL é cobrar de perto as ações do novo prefeito. Agora, o que a gente vai fazer é cobrar que o projeto seja executado da melhor forma para a Goiânia. Como eu disse, eu não estou nisso por vaidade, não estou nisso para projeto pessoal. Eu estou aqui porque eu pensei no melhor para a Goiânia, um projeto coerente, pessoas técnicas, de qualificação em primeiro e segundo escalão. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente se dispôs a fazer. Que a população seja vigilante, e nós seremos vigilantes, esse capital político que a gente construiu, essa confiança das pessoas, dos mais de 276 mil votos, mais uma vez, repito, gastando muito pouco e com uma equipe de voluntários. Sem a máquina estatal, sem a máquina municipal, sem a máquina da Assembleia que a gente construiu. Fred Rodrigues também disse que durante toda a campanha jogou limpo e fez aquilo que devia ser feito junto aos eleitores da capital. A gente está muito tranquilo porque a gente saiu muito maior dessa campanha. Todos que estão conosco aqui saíram maior que essa campanha. Já do lado de lá, você pode ter certeza que eles precisaram juntar todo mundo, toda a estrutura da velha política, para conseguir, de certa forma, nos superar.